Olá, minha amiga, meu amigo. Semana está terminando e agora é o momento de ler para vocês o meu artigo que sai em 38 jornais todas as semanas com comentários nas entrelinhas. Eu peço que você se inscreva, se ainda não fez isso, junte-se a nós. E, afinal, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Se estiver estranhando aqui a minha cara, eu passei pela dermatologista, como já informei na última entrada, para tirar o que o sol deixa no rosto da gente, o sol de Brasília. Não é brincadeira, a Brasília está acima de mil metros do nível do mar. Bom, vamos em frente, então, nas entrelinhas. Bom, antes de mais nada, lembrar para vocês um fato de 1968 que eu li no livro biográfico do Zé Dirceu, Congresso da Uni Clandestino, em Ibiúna, em São Paulo, em que houve uma prisão em massa de cerca de 700 integrantes daquele congresso. Foram soltos logo depois, 700. Pois aqui em Brasília prenderam mais do que o dobro disso. Depois alguns foram soltos também. E na medida que os meses vão passando, alguns vão sendo soltos. Lá eram presos políticos. Aqui era diferente? Agora. Esse é o título do artigo. Presos políticos. Aí, o fato recente. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, proposta de acordo, de fazer um acordo com 1.156 réus do 8 de janeiro. Como vocês sabem, quase todos foram denunciados. E a denúncia foi aceita e foram convertidos em réus. Pelo acordo proposto pela OAB, a ideia foi da OAB. Eles teriam os processos arquivados, já que ficou comprovado que não tiveram participação pessoal e direta nas invasões e vandalismo nas sedes dos três poderes. Isso é o próprio procurador, que encaminhou o pedido a Alexandre de Moraes, de acordo, mostra que essas pessoas, essas 1.156 pessoas, não têm nenhuma comprovação de terem cometido invasão de patrimônio público, vandalismo no patrimônio público, destruição de patrimônio público. Aí isso já suscita uma pergunta. Se não tiveram participação, então por que foram presos? E por que foram denunciados? E por que viraram réus? O inquérito, então... Qual inquérito? Porque agora está dizendo que não tiveram participação. Mas para converter, para denunciar, converter em réu, tem que ter tido participação. Não entendi. Teria sido para intimidar os brasileiros descontentes que se fizerem manifestações críticas podem ser igualmente presos. Se alguém for fazer nova manifestação, olha o que fizemos com esses aí. Pode ser. Seriam condições para o acordo o réu ser primário, não ter antecedentes criminais, apenas não ser superior a quatro anos, se não me engano, e confessar o crime. Qual foi o crime? Ah, foi incitação ao golpe. Qual seria o crime? Se a Procuradoria Geral da República afirma que não participaram da agressão ao patrimônio público. Incitação ao golpe? Bom, aí a Constituição garante livre expressão do pensamento e o direito de reunião sem armas. Está no artigo 5º. Um é o inciso 4º e o outro é o inciso 12, 13, 14, por aí. Bom, tentativa de golpe de Estado. Na verdade, o pessoal do acampamento apelava as forças armadas por um golpe. Vamos usar a palavra final, né? É o artigo 142. Convocado por qualquer um dos três poderes. guardião das instituições, da lei e da ordem. Não é assim espontâneo. Decisão de quem? De qual poder? Bom, estavam desinformados e de cabeça quente. Não foram atendidos e se dirigiram à esplanada para se manifestar. Os mais exaltados seguiram o rumo das invasões do Palácio do Planalto, Supremo e Congresso. Inclusive incitados por outros que estavam achando que eram os anjos executores. Lá dentro houve depredação criminosa e condenável. No dia seguinte, já sem flagrante, todos foram postos em ônibus mediante engodo. Foram avisados pelo sujeito de megafone lá da Polícia Federal que iam ser levados para ir embora para casa. Foram todos presos, inclusive quem não saiu do acampamento naquele dia 8 de janeiro. Foram conduzidos pela Polícia Federal e acabaram em presídios 1.390 pessoas. Bom, aí há uma comissão parlamentar de inquérito mista, deputados e senadores, para apurar-se o governo, tendo recebido avisos da ABIN, teria, numa sucessão de erros, negligenciado a defesa dos prédios públicos ou facilitado a entrada. Deixando acontecer para usar politicamente, como foi feito. Isso está sendo investigado no inquérito parlamentar. Outra apuração tenta investigar quem foram os primeiros a entrar no Palácio do Planalto, no Palácio do Presidente, se era agente do acampamento ou pessoas estranhas, recém-chegadas. Outra questão a ser esclarecida à luz do devido processo legal é porque o Supremo está tratando dessa questão, se as pessoas não têm foro privilegiado. Nos últimos dias, o ministro Moraes autorizou a saída dos presídios, foi semana passada, por aí, dez dias, de 62 mulheres e 100 homens, todos com tornozeleiras. Todos estão ainda presos. O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, fez um raciocínio muito, muito lógico que eu converto em silogismo, que é o seguinte, se são terroristas, não poderiam ser liberados. Se foram soltos, é porque não são. E se não são, por que ficaram presos sete meses? Último parágrafo do artigo publicado em 38 jornais. A notícia sobre a proposta de acordo não menciona, mas se é acordo, é uma exigência para os réus também cumprirem. Qual é a exigência para que o Estado arquive o processo contra 1.156 pessoas? Eu não sei, mas eu imagino que seja um compromisso de não processar o Estado por prisão ilegal, por abuso de autoridade, prisão com perfídia, danos morais, danos materiais, por parte desses manifestantes, diariamente chamados de terroristas por parte da mídia brasileira. Bom, pelo menos, se o acordo sair, os dois lados fizerem um acordo, Estado brasileiro e manifestantes, restam a esses ex-réus a compensação de processar, ou seja, eles abrem mão, não vamos processar o Estado. Mas espera aí, mas tem órgãos de jornalismo que nos chamaram de terroristas, atribuíram a nós um crime publicamente, atribuir crime a alguém não sendo criminoso, mas será que eles confessaram crime? Que crime? De terrorismo? Certamente não. Então, cabe um processo de calúnia, de danos morais, seriam uma compensação. Bom, e com esse acordo o Estado se livra da pecha um pouquinho, se livra um pouquinho de presos políticos, porque ninguém vai esquecer, não é um acordo que vai fazer esquecer as imagens das pessoas sendo enfiadas naqueles ônibus. Mas, os que invadiram, os que vandalizaram, os que depredaram a patrimônio que é de todos os brasileiros, eles têm que pagar. Para esses, a lei. Bom, e aí, se não tivesse havido a prisão, essa prisão em massa, se tivesse investigado antes para prender aqueles que realmente invadiram, está cheio de imagem, os outros iriam para casa frustrados em busca de esfriar a cabeça. e pensar a respeito. O que é pensar a respeito? É sobre a escolha errada de endereço. Vocês lembram do Marechal Castelo Branco? Há uns 50 anos, ele falava, alertava os militares para as vivandeiras de quartel. Porque, numa democracia, decisões institucionais e políticas são encaminhadas pelos donos do poder, os mandantes, a seus mandatários, no Congresso Nacional, para fazer o que tem que ser feito. De Brasília, Alexandre Garcia. de Brasília. E aí Obrigado.